Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a confecção de um cantilever. Esse cantilever serve para verticalizar o molar, mas também serve para a intrusão dos dentes anteriores. Então, para isso, nós vamos utilizar um fio 17x25 TMA. Eu utilizo o alicate 139, ok? Então, nós vamos iniciar o cantilever pegando na parte mais achatada do fio. Eu vou dar uma distançazinha dessa porção posterior de mais ou menos uns 6, 7 milímetros e vou fazer uma pequena dobra. Uma dobrinha de aproximadamente 45 graus, ok? Essa dobra já vai ser a minha dobra de parada do fio, então eu vou encaixar ele lá no meu tubo acessório, dessa maneira. Então, essa dobrinha já vai ser o meu ponto de parada. Eu utilizo o tubo duplo de Rote da Morelli. Eu gosto desse tubo pelo fato do tubo acessório ser um pouquinho mais para a região vestibular, o que dificulta, no caso, favorece a não machucar o paciente nessa região lateral de vestíbulo, ok? Então, nós vamos fazer a marcação do gancho do cantilever. Esse gancho, ele é posicionado entre o lateral e o canino. Então, nós vamos, com o cantilever encaixado lá na posterior, nós vamos marcar entre o lateral e o canino, tá? Então, esse cantilever, ele precisa de uma porção que ele vai enganchar, clipar no fio. Então, essa é a porção que a gente vai fazer agora. No mesmo plano, eu vou fazer uma dobrinha para cima agora, ok? De 90 graus. Agora, eu vou mudar o plano de pegada do alicate. Então, eu vou fazer uma pegada no outro plano, o plano um pouquinho mais espesso, dessa maneira. Então, eu estou pegando ele nessa posição e vou fazer uma dobrinha, tá? De 180 graus. Essa dobrinha vai ser o meu gancho que vai ser clipado ao fio, tá? Agora, eu só preciso cortar. Então, aqui eu venho, corto o meu fio, tá? Às vezes, na hora que você vai fazer essa dobrinha, o fio dá uma torcidinha. Então, você pode vir aqui e dar uma acertadinha nele para facilitar. Tá pronto aqui o meu cantilever, tá? Aqui em três dimensões. Então, aqui a gente vê o cantilever, tá? Vamos posicionar ele que vocês vão ver que a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Então, eu encaixei aqui no meu tubo acessório. Se você observar pela face oclusal, o meu arco, ele não está, o meu cantilever não está tangenciando o arco. Então, eu vou precisar corrigir isso. Como que eu faço? Eu utilizo um alicate de la rosa, tá? E faço um contorno nesse fio do cantilever, para que ele possa tangenciar o meu arco. Agora sim, meu cantilever já vai estar posicionado. Vamos ver a vista oclusal. Vou encaixar ele aqui no tubo acessório. Ok? E aí, eu só preciso clipar ele no arco. Vamos ver pela outra posição, ó. O cantilever ativado, ele fica lá no fundo de vestíbulo, ok? Para que eu possa posicionar ele, tá? Eu gosto de pegar, às vezes, o alicate e o engered. Vem aqui e encaixo ele no arco. Para que ele não fique soltando, né? É interessante que a gente feche essa última dobra, tá vendo? Então, às vezes, você pode vir aqui, ó, e deixar essa dobrinha um pouquinho mais fechada. Dependendo do calibre do seu arco. Então, dificulta o cantilever soltar. Então, aqui a gente está com o cantilever, encaixamos ele no arco. E aí, ele fica mais difícil de soltar, ok? Então, pessoal, vamos confeccionar o cantilever do outro lado de um pouquinho mais rápido, tá? Então, vocês já viram o vídeo. Então, eu vou colocar, fazer uma dobrinha de 45 graus. Vou instalar ele lá no meu tubo acessório, ok? Vou fazer a marcação entre o lateral e o canino, dessa maneira. Fazer uma dobrinha no mesmo plano, para superior. E agora eu vou mudar o plano, para fazer o ganchinho, tá? Aqui, ó. Ok? Agora é só cortar. Só cortar a pontinha do... Do fio. Está aqui o meu cantilever. Já sei que eu vou precisar contornar, então já venho com o meu dela rosa. E já faço o contorno dele. Dessa maneira, ok? Então, nós vamos encaixar ele lá no tubo acessório. A ativação, ela tem que ser proporcional, para que eu não cause um desvio do plano cruzal, tá? E aqui eu vou encaixar ele agora no meu fio. Eu venho e clipo ele no fio. Então, está pronto aqui os meus dois cantilevers. O que eu queria falar para vocês agora, quem assistiu o vídeo agora, tem um bônus, né? Eu sempre faço isso. Então, eu queria falar para vocês que esse cantilever, ele pode ser utilizado dessa maneira. Dessa maneira, a gente consegue intuir os incisivos e verticalizar o molar. Só que a gente pode utilizar ele também do modo inverso. Então, por exemplo, se eu colocasse esse cantilever do modo inverso, deixa eu colocar na arcada superior, por exemplo. Eu vou colocar aqui na arcada superior. Então, eu fiz o cantilever, em vez de fazer ele voltado para cima, voltado para a cervical, eu vou fazer ele voltado para o cruzal. Nesse caso aqui, na arcada superior. Então, dessa maneira, eu posso estar utilizando para tratamento de mordida aberta. Então, o cantilever, posicionado dessa maneira, ele vai causar uma extrusão nos incisivos e intrusão no molar. Então, casos que o paciente tem um sorriso, que ele não expõe muito bem os dentes e ainda tem uma mordida aberta, você pode estar utilizando essa técnica para extruir os dentes, tá? E ainda intruir um pouco na região posterior. Então, coloca uma barra palatina para controle do molar, no caso, né? E utiliza esse cantilever que você vai causar uma extrusão nesses dentes. Então, tá aí a dica, cantilever, um sistema que vem aí, um recurso da técnica do arco segmentado, que eu utilizo bastante, seja para verticalizar, seja para extruir, intruir dentes. Então, ele é um recurso bem versátil. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos, curtindo nosso canal. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu. E fica essa dica aí. Forte abraço, meus amigos! Tchau, tchau!